Quando a gente entra no mato Tem vontade de ver bicho Mas é sempre muito chato Voltar só com carrapicho Quando a gente vê um bicho Quer olhar dentro do mato Mas é sempre muito micho Voltar só com carrapato Carrapato, carrapicho Um é bicho e o outro é mato Não sei pra que existe isso Um, o outro é muito chato Carrapicho, carrapato Um é mato e o outro é bicho Colam como esparadrapo Não se tira nem com esguicho Quando a gente entra no mato Tem vontade de ver bicho Mas é sempre muito chato Voltar só com carrapicho Quando a gente vê um bicho Quer olhar dentro do mato Mas é sempre muito micho Voltar só com carrapato Carrapato, carrapicho Um é bicho e o outro é mato Não sei pra que existe isso Um, o outro é muito chato Carrapicho e carrapato Um é mato e o outro é bicho Colam como esparadrapo Não se tira nem com esguicho Carrapato, não é mato Carrapicho, não é bicho Carrapicho, me pinica Carrapato, coça, coça Carrapato, suga o sangue Carrapicho, gruda a calça Carrapicho, é um mato Carrapato, é um bicho Carrapato, é redondinho Carrapicho, é uma semente Carrapicho, esperta o pé Carrapato, anda na gente Ai, ai, ui, ui Ai, ai, ui, ui Ai, ai, ui, ui Ai, ai Quando a gente entrar no mato